E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E já está liberado o novo jogo grátis dessa semana da Epic Games. Bora conferir? É claro. E o jogo dessa semana é o God's Will Fall. A história basicamente se baseia num grupo de guerreiros celtas que naufragaram em uma ilha misteriosa repleta de dungeons que de alguma forma estão atrapalhando seu caminho. Para a tripulação não correr perigo como um todo, é enviado apenas um guerreiro por vez para lidar com esses perigos ao caminho. Todavia, as coisas sempre pioram quando os deuses mais malignos dessa mitologia estão à espreita, a ponto para acabar com sua jornada. Beleza? Eu vou deixar todos os links na descrição. Lembrando que essa promoção termina no dia 13 de janeiro. Então corre para resgatar o seu. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.